Giz, é uma coisa você que não vai ter noção Nossa, o que que é isso? Você acredita que a televisão de plasma não parece aquelas linhas? Não? Não Acredito Dá o play lá Gente, não tem varredura não, é plasma mesmo Amor, você tem que jogar, é indescritível, é indescritível a sensação Eu acho que aquele povo que faz vídeo, bota no YouTube a televisão de plasma também Não, joga no mundo todo, você vê que tá mal Nossa senhora, o que que é isso? Gente, vocês não tem noção disso aqui não Caralho, o que que é isso? Igor, ADN, Diogo, Isaac, isso aqui é muito doido, velho Porra Marca o sol abaixo Caralho, bicho Nossa, mano, o que que é isso? Ó, ó Gente, não tem noção disso aqui não É minha vez agora Ó, amor, que prazer Sem a ver o que eu tô falando pra você, que doideira Sem sentido Tá bom, 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 tá bom Obrigado.